Oi, meus amores! Bom dia, ou boa tarde, né? Que a aula já tá indo tarde. Mas deixa eu falar pra vocês. Essa é a continuação do assunto, separação silábica, né? Quantidade de sílabas. E aqui nós temos a sílaba que a professora explicou pra vocês na aula, no MIT, na videoaula, que o que é uma sílaba? O som, ou um grupo de sons que se pronunciam de uma só vez. É o som que sai da sua boca, e as consoantes e as vogais acabam se fundindo na hora de sair, né? Da nossa boca. As palavras são formadas por uma sílaba, duas, três, ou mais sílabas, como eu falei pra vocês. Então, nós temos aqui, por exemplo, a classificação delas. Se ela tem uma só sílaba, como a professora falou, vai aparecer o que aqui? Vai aparecer... Vamos ver os exemplos aqui. Pão, mão, pé. Quando ela tem uma sílaba, fala aí, ó. Mão, pão, pé. Uma sílaba, ou seja, um som que sai da sua boca, né? É uma sílaba. Então, nós classificamos ela de monossílaba. Monossílaba ou monossílabo. Quanto faz. Aqui nessas palavras do exemplo do de sílabo. Casa. Quintal. Pipa. Na dificuldade, bate palma, bate pé, bate na mesa. E você vai perceber, contando, quantas sílabas vai sair na hora que você fala. E nós classificamos as palavras com duas sílabas de de sílaba. Né? Palavras formadas por duas sílabas. Com três sílabas, olha aqui o exemplo. Fa. Queiro. Me. Nino. Ga. Linha. Tem o quê? Três sílabas. Então, palavras formadas com três sílabas, nós chamamos de quê? Trisílaba. Eu uso a mãozinha, né? Um, dois, três, quatro pra cima. Aí nós vamos chamar de quê? Polisílaba. Olha só. Maluquinho. Bicicleta. Refrigerante. Eu falo assim, mas é porque a professora não tá louca, não. Eu falo assim, que é pra que você possa falar e conseguir perceber a sílaba. Quantas sílabas cada uma tem. E aí a professora sempre vai falar assim. Parece que eu tenho dificuldade de falar, mas não é. Maluquinho. Batendo palma, dá quantas sílabas? Quatro sílabas. De quatro em diante. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem palavras enormes, bem extensas. Nós chamamos ela de, classificamos ela de polisílabas. E aí nós temos a atividade. Onze. Forme palavras substituindo o número pela letra correspondente no alfabeto. E depois separe as sílabas das palavras formadas. Aí nós temos aqui, observe o quadro. Primeira. Aí número ordinal, ó. Primeira A, segunda B, e assim todo o alfabeto até o número vinte e seis. Aí aqui, décima sexta. Qual é a décima sexta aqui? P, eu vou escrever P. Tá bom? E aí eu indico que vocês escrevam, reescrevam a palavra aqui embaixo. Cursiva, tá? Mamãe, tirando dificuldade aí dos meus meninos. Principalmente aqueles que têm dificuldade na caligrafia. Vou postar uma base C aí, pra que vocês ensinem as crianças a caligrafia. Porque muita criança com dificuldade na caligrafia. E assim você vai fazer com A, B, C e D. Nós também temos a E, F, G, H. Aqui na doze. Iniciando pela sílaba Ró. Forme palavras de sílabas, depois separe as. Então aqui nós temos, iniciando com Ró, eu posso fazer quais outras? Rocha, roda. Poxa, acabei falando. Procura aí que você é esperto. Numera aqui quantas palavras você vai conseguir encontrar. Treze. Escreva as palavras de acordo com a classificação silábica. Aí nós temos polisílaba. Polisílaba. Pensa aí, eu procura no dicionário. Cadê seu dicionário? Palavras com quatro ou mais de quatro sílabas. Que elas são classificadas de polisílabas. De sílabas. Quantas sílabas tem que ter? Duas. Então você vai escrever aqui. Né? Uma ou duas palavras. Tá bom? Monossílaba. Uma ou duas palavras monossílaba que tem que ter o quê? Uma sílaba. Trissílaba. Uma ou duas palavras que tenha três sílabas. Quatorze. Separe as sílabas das palavras e escreva o número de sílabas de cada uma delas. Aí nós temos aqui a separação silábica. Livro. Aí separou aqui. Livro. E aqui o número de sílabas. Quantas sílabas tem? Duas sílabas. Passarinho. Aí você vai separar aqui. Passarinho. Lembra que o SS, o RR, são letras que brigam muito. Então quando você vai separar ela, elas ficam separadas. Uma fica com a primeira e a outra com a próxima sílaba. Tá bom? E aqui você vai dizer quantas tem. Pode indicar assim duas sílabas. Três sílabas. Tá bom? E assim com sol, caixa, refrigerante, carrinho e bicicleta. Quinze. Classifique essas palavras quanto ao número de sílabas. Nós temos aqui. Quinze. Classifique essas palavras quanto ao número de sílabas, escrevendo-as no lugar correto. Nós temos aqui as palavras. Lembra de ir riscando pra você não se atrapalhar? Folha. Quantas sílabas eu falo? Folha. Duas. Aí eu vou colocar onde ela? Aqui na de sílaba, ó. Folha. Tá bom? Aí eu vou riscar ela porque eu já usei ela. E assim você vai fazer com os restantes. Tá bom? Então, vai classificar se elas são de sílaba, trisílaba, monossílaba ou policílaba. E por último, nós temos a questão de dizer assim, encontre doze palavras, no caça-palavras e depois classifique-as quanto ao número de sílabas. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, eu vou procurar uma aqui. Babá. Encontrei uma bem aqui, ó. Babá. O que eu vou fazer? Eu vou escrever ela bem aqui. Babá. Tracinho e vou dizer o que ela é. Ela é monossílaba? Ela é de sílaba? Ela é trisílaba? Ela é policílaba? Ok? E a sílaba tônica vai ficar para a nossa próxima aula, ok? Boa tarde. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Beijos. Tchau.